Senhor Presidente, senhores deputados, deputadas, senadores e senadoras, hoje nós vamos fazer aqui a primeira sessão deste ano de discussão dos vetos. Vamos partir desse acordo que foi feito pelas lideranças. Evidentemente, muitos dos vetos importantes ainda não foram acordados e numa próxima sessão nós, sem dúvida alguma, vamos ter que discutir vetos, como, por exemplo, os vetos na Lei do Estado de Direito Democrático, os vetos na eficiência energética, os vetos na composição da Agência Nacional de Mineração que precisa ser fortalecida. Infelizmente, o acordo não tratou disso, mas nós vamos tratar nas próximas sessões, sem sombra de dúvida. Essa sessão iniciou-se com a leitura do requerimento de Constituição da CPMI sobre os fatos do dia 8 de janeiro. Os deputados e senadores bolsonaristas insistiram muito na realização dessa CPMI. Evidentemente que é uma CPMI importante. Nós poderíamos aguardar as investigações que a Polícia Federal, o Ministério Público e o Supremo Tribunal Federal já vêm fazendo sobre esse dia e sobre os seus antecedentes. E, no entanto, houve essa insistência e, a partir da manipulação de vídeos do Palácio do Planalto, se desencadeou o processo para a instalação dessa CPMI. Era muito mais importante que nós avaliássemos aqui as medidas provisórias que tratam do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, do Mais Médicos, que nós aprofundássemos a discussão sobre a lei fiscal, sobre a reforma tributária. Mas essa insistência há que ser também vencida. E nós, quero dizer a todos e a todas, não temos nenhuma preocupação com essa CPMI. Porque, evidentemente, nós vamos poder fazer uma avaliação, não apenas criminal, mas uma avaliação política dos fatos de 8 de janeiro. Nós queremos investigar não só o que aconteceu no 8 de janeiro, no Palácio do Planalto, na sede do Congresso Nacional e na sede do Supremo Tribunal Federal. Nós queremos investigar os antecedentes. Nós queremos lembrar aqui e verificar o que o presidente Bolsonaro falou no 7 de setembro. as lives em que ele buscou desacreditar as urnas eletrônicas, todo o trabalho que ele fez para desacreditar as eleições do ano passado, os tumultos, as tentativas infrutíferas de anular o processo eleitoral. E queremos também investigar os atentados terroristas que foram feitos na sede da Polícia Federal em Brasília, a derrubada de torres, de transmissão de energia, o atentado que se tentou fazer no aeroporto de Brasília. Tudo isso nós vamos investigar. E vamos querer, sim, que venham aqui a CPMI todas as figuras importantes do governo Bolsonaro, como o general Braga Neto, o general Heleno, como o comandante do Exército, Paulo Sérgio e depois o comandante que o sucedeu. Nós queremos ouvir a todos por que que deixaram os acampamentos na porta dos quartéis sendo foco de agitação, foco de tentativa de desestabilização da democracia em nosso país. Isso vai ser investigado, sim. A CPMI vai cumprir esse papel e eu tenho certeza que nós vamos ter muito mais informações até do que as investigações realizadas pela Polícia Federal, pelo Supremo e pelo Ministério Público. Não tememos essa CPMI. Pelo contrário, vamos, sim, nos aprofundar nessas investigações. E nós queremos que tenha ordem nessa CPMI para que se ouçam todos os depoimentos necessários e a gente possa saber, de fato, quem atentou contra a democracia no Brasil. E aí, fazendo isso, valorizar... Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente Rodrigo Pacheco, aqui, pela ordem, por favor. Concluiu, deputado? Concluiu. Qual a palavra pela ordem, senador Eduardo Girão? Rapidamente. É muito curioso. Primeiro lugar, curioso agora o governo, os governistas quererem a CPMI. o tempo todo, durante esses dois meses, sabotando a instalação dessas...